Fala, meus queridos! Beleza? Denis de Paula falando aqui. Tô aqui próximo ao Santos Dumont, tô aguardando uma corridinha. E aí eu resolvi fazer esse vídeo pra você, pra que você não venha ser pego de surpresa como esse nosso colega foi. Eu já avisei, já fiz vídeo falando no YouTube, já falei no Instagram, já falei no TikTok, mas tem pessoas que acabam passando por despercebido e aí se arrebentam. Eu acordei hoje de manhã com um colega mandando uma mensagem falando que ele foi banido literalmente, totalmente, sem chance de voltar. Por quê? Porque uma passageira a denunciou, ou denunciou, melhor dizendo, que ele teve algumas atitudes dentro do carro que não é de acordo com as diretrizes do aplicativo. E qual é essas diretrizes? Qual é essa situação? É falar sobre política dentro do carro. E aí, eu vou deixar um áudio, tá? Que ele me fala, que ele comenta comigo sobre como foi essa situação dentro do carro. Cara, é complicado. Muito complicado. A gente está vivendo numa situação onde os passageiros já entram no carro para destruir, querer assim, atrapalhar a vida de um motorista de aplicativo. Então, presta muita atenção nos áudios que ele vai estar falando e como foi que aconteceu, para que você, motorista de aplicativo, não seja o próximo. Beleza? Presta atenção aí, ouve, porque a situação está ficando cada vez mais séria e muito séria mesmo essa nossa situação como motorista por não ter nenhuma pessoa para nos representar. Galera, vamos parar de pensar um pouquinho só na gente, pensar num coletivo para que essas coisas não continuem, porque está ficando chato já. A Uber e a 99, bane o motorista, assim, porque o passageiro falou alguma coisa e aí, ah, vou banir. E bane. E fica por isso mesmo, irmão, que você não seja o próximo. Beleza? Ouve aí o áudio. Preste atenção, porque a situação é complicada. Pô, que boladão, mano. Entendi nada. Estava rodando de boinha. Trato geral bem. A mulher como? Falar de negócio de política, mano. Eu não estava nem querendo falar muito. Aí ela foi, ficou de assunto de política, de política e foi, boma. Aí comecei a conversar com ela. Aí ela desceu, ela foi e falou assim, pô, é uma pena. Aí foi e saiu andando. E essa passageira antes, quando eu peguei ela, o motorista anterior já tinha botado ela para descer, mano. Porque ela falou que entrou no carro, o cara está escutando música de igreja. Aí ela pediu para o cara atirar, o cara falou que não ia atirar, parou o carro e mandou ela descer. Aí ela chamou de novo. Aí eu, a bola da vez foi eu. Aí veio para mim. É, estou rodando na 99. Estou rodando na 99. Pô, eu não queria nem ficar conversando. Eu nem converso com o passageiro direito, não, mano. Só quando o passageiro começa a falar comigo, o que eu falo? Fora isso, eu nem faço a bom dia, nem conversa. Pô, só deuda. Pô, mas fortaleceu, mano. Você sai de mim aqui, né? Estou daqui mesmo. Tem espinhozinho. Se é alguma parada, só me chamar e ver, mano. Tá vendo aí, galera? É uma situação muito complicada. O motorista anterior já tinha mandado ela descer porque ela estava querendo se intrometer no carro do cara porque estava ouvindo música evangélica. E aí, irmão, o cara vem de boa, pega a passageira, né? Para levar ela do destino dela. E aí, ocorre essa situação de ter sido banido da plataforma porque falou sobre política. Cara, é muito complicado, irmão. Muito complicado. A gente tem que ficar muito atento a esse tipo de coisa. Valeu, galera? Passando essa mensagem aí para você, para você não ser pego de surpresa mais uma vez, como esse colega nosso aí foi. Tamo junto, galera. Um abraço.